Então me diz pra que se preocupar Querer saber como é que eu tô Tô do jeitinho que você deixou Só um pó da gaita e um chororô Pra sim, ver se tem barrazo, marranjo Chorando por falta de beijo Choro mesmo, gargajão das cachaça que eu bebo Tenho com amor, pelo jeito O jeitinho não me ajuda a te esquecer E não patrocina a espinha pra eu beber Meu copo todo dia tem que abastecer Tá caro sofrer por você O jeitinho não me ajuda a te esquecer E não patrocina a espinha pra eu beber Meu copo todo dia tem que abastecer Tá caro sofrer por você Assim Esse tem barrazo, marranjo chorando por falta de beijo Choro mesmo, gargajão das cachaça que eu bebo E não patrocina a espinha pra eu beber Meu copo todo dia tem que abastecer Tá caro sofrer por você Já que não me ajuda a te esquecer E não patrocina a espinha pra eu beber Meu copo todo dia tem que abastecer Tá caro sofrer por você E quem gostou faz barulho aí Muito obrigado Goiânia Tá caro sofrer por você